O desembargador federal Paulo Espírito Santo do Tribunal Regional Federal da Segunda Região no Rio decidiu manter preso Felipe Pissiani, filho do deputado estadual Jorge Pissiani, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio. Pai e filho foram presos preventivamente por ordem da Justiça Federal na Operação Cadeia Velha. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, Felipe Pissiani estaria envolvido no esquema de lavagem de dinheiro de pagamento de propinas por empresários de ônibus. A decisão ainda será julgada por um colegiado no TRF2.